Põe 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 P E a gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro, eu nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Olha, não posso negar que viagem tem o corpo Seu cheiro, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo aumentando a dor Eu vou pro braço de outra pessoa E ela que eu amo e não vou negar Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer e machucar o coração Mas se culpar não serve, você é minha condição E ela que eu amo e não é você Eu durmo com ela, mas eu te vejo Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Olha, não posso negar que viagem tem o corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa E ela que eu amo e não vou negar Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer e machucar o coração Mas se culpar não serve, você é minha condição E ela que eu amo e não é você Eu vivo com ela, mas eu te vejo Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Você é feito droga e eu sou dependente E ela que eu amo e não vou negar Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer e machucar o coração Se culpar não serve, você é minha condição E ela que eu amo e não é você Eu vivo com ela, mas eu te vejo Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Pressão de paredão, papai Pra ajudar os corações Chama na pressão Paredinha do galego Tocando tudo Chama na pressão Um pouco do Nordeste Passei de nava, morena nem viu Na vaquejada ela olhou e sorriu Olhar o vídeo no beco Um pouco distante Satisfaz que eu tô na onda do crank Cândido no Hollywood Contra a vida vem pro cinema Chega pra tomar Tome Off Que pressão Contra a vida vem pro cinema Chega pra tomar Tome Segura 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 Contra a vida vem pro cinema Que nas a veia Tome Hollywood E passei de nova, a morena nem viu Tava queijada, ela olhou e sorriu Olhava e não veio, tô um pouco distante Me satisfaz que eu tô na onda do crank Tipo Hollywood É por cima da droga E vem por cima Tchau E vem por cima Balança 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 Nada de areia, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu só é quem ela não vê Eu fico perturbado, fico doido, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje é festa, farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me ama não me vê Apaixonado estou Querendo fazer aquilo, tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só E eu não quero ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Alô, amiguinho, sensação, papá Cuide Estou, amigo Vai Nada de areia, eu disse só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem meu xodó Não sei o que ela não vê Eu fico perturbado, fico doido, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta hoje é festa, farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me ama não me vê Apaixonado estou Querendo fazer tudo aqui, tudo que a gente já fez outra vez Olha que eu sou um homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Olha que eu sou um homem de uma mulher só E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Chama no salinho do Plarenda Plarendinha do Galego Aé do Flarenda Chama na pressão Chama na pressão Não vai embora, não me deixa aqui E eu não consigo ser feliz sem meu xodó Não vou suportar, não vou suportar E eu não consigo ser feliz sem meu xodó E de joelho eu fico aos teus pés Mas não vai embora, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão E sabe que não há Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as balas, bate essa porta Diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as balas, bate essa porta Diz que não vai fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Juro por não saber nem me ver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E te juro por não saber nem me ver E de joelho eu fico aos teus pés Mas não vai embora, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as balas, bate essa porta E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as balas, bate essa porta E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Me faz as balas, bate essa porta E diz que não vai fazer isso comigo, não Eita papá CD de cada rola é diferente Sério que pega ação Pra bater no paredão Balançar, balançar Paredinho na mídia Savela no sofá Bota uma hora Chama Ela quer se dar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido pra danada Que cê tá só pra bandido Ela quer se dar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido pra danada Que cê tá só pra bandido Até o celular Moreninho safado Marrendo e cheiroso Ela quer se dar pra um moreninho Que faz gostoso Moreninho safado Marrendo e cheiroso Ela quer se dar pra um moreninho Que faz gostoso Moreninho safado Marrendo e cheiroso Ela quer se dar pra um moreninho Que faz gostoso Moreninho safado Marrendo e cheiroso Ela quer se dar pra um moreninho Que faz gostoso MC Divulgações Rafael Divulgações Divulgando tudo Jonathan Divulgações Mas ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido quase nada, que cê tá só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido quase nada, que cê tá só pra bandido Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro moreninho e faz gostoso Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer sentar pro moreninho Moreninho safado, marrendo e cheiroso Ela quer citar E moreninho safado E moreninho safado Marrinho cheiroso Já amava na pressão Não fala não É de nós, traduções Balança Balança, balança Balança, balança E essa é pra bater no par Os meninos tocou o pacote Dentro da mala Botando forte Dentro da sala Vem por se morte Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na ré voada tem doce Se preferir me dê É só ligar que nós pode te trazer Por aquilo que vai te satisfazer E essa piranha quem trouxe Acho que vou me rouver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me perder homenagem vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Olhou sua vela no poder Tirando onda Nostra e a sombra É os maloca do SP Peguei essa grana pra fazer chover Olhou sua vela no poder Tirando onda Nostra e a sombra É os maloca do SP E na ré voada tem doce Se preferir me dê É só ligar que nós pode te trazer É só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer E essa piranha quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que eu não tenho nada a perder Se ela me perder homenagem vai ter Peguei essa grana pra fazer chover Olhou sua vela no poder Tirando onda Nostra e a sombra É os maloca do SP Peguei essa grana pra fazer chover Olhou sua vela no poder Tirando onda Nostra e a sombra É os maloca do SP É pastorado os paredão Trio é voada É diferente Parei no posto de marido Savera no sofá Uia DJ Cezano Biche É